Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Essa aula está sendo gravada no dia 29 de março de 2019, dica 2059. Vamos aprender a colocar uma imagem no botão. Para isso, vamos usar a propriedade Image. Eu estou aqui no creation, vamos clicar no botão, vamos aumentar ele aqui e vamos botar na description, imagem. Ok, pegar outro botão, botar o direito de description, no botão vai se chamar vtn propriedade image, vou dar um ok, vamos entrar no código do botão, vtn image.image igual, abre aspas, aqui o meu endereço da minha imagem e vou dar um ok, aqui está o meu botão e vou clicar na imagem, pode ver que já apareceu aqui a imagem aqui, programador dos pampas. Compartilhe o canal do YouTube Amarildo Matos nas suas redes sociais e deixe um like com seu joinha. Isso, valeu, tchau!